A Polícia Militar prendeu por volta de 1h45 da madrugada desta quinta-feira, dia 14, no município de São José de Piranhas, o médico cajazeirense Felipe Eduardo. Ele é acusado de porte ilegal de arma de fogo e munições. A prisão ocorreu após uma denúncia anônima para o número 190. De acordo com informações da Polícia Militar, o médico estava em uma caminhonete S10 de cor prata. Dentro do veículo, a polícia prendeu um rifle de uso exclusivo das forças armadas e cinco munições. Foi realizada uma revista no carro e os policiais encontraram também um revólver calibre .38 e 97 munições de armas de calibres .25, .38 e .44 e um cachimbo. A preenção se deu na cidade de São José de Piranhas. O pessoal que estava lá na praça de alimentação viu quando entrou um cidadão armado no banheiro e fez uma ligação anônima para o Copom de São José de Piranhas. E aí o Copom passou a informação para a RP. A RP se deslocou à praça e viu que o cidadão ia saindo no veículo. Abordaram o veículo, encontraram com ele duas armas, uma Insta-44 e um revólver .38, cinco munições. Aliás, cinco tiros. E com ele estava, ele estava conduzindo 52 munições .38, 35 munições de arma 6.35, um calibre .25 e 10 munições .44. Ele se diz, não é conhecido aqui na cidade, mas se diz ser médico. A polícia tem conhecimento se ele realmente procede à informação dele? Bem, eu não conhecia, eu vi agora, ele me disse que é daqui de Cajazeiras e se diz médico e que está se filiando a um clube de tiro. Eu perguntei a ele se ele portava algum documento que ele pudesse estar de posse dessas munições e dessas armas e ele me falou que não tem esse documento. Ele está em um local público, portando essas armas e também as munições e com ele foi encontrado também um cachimbo, tipo daqueles que é usado para o uso do crack. Eu não estou dizendo aqui que ele é usuário, mas que ele está com esse cachimbo e eu perguntei para que ele estava utilizando aquele cachimbo, ele disse que é para usar fumando cigarro. E eu achei estranho a forma de como é fumando cigarro num cachimbo que é usado para o crack. O acusado foi levado até a delegacia de polícia civil de Cajazeiras, onde ficou à disposição do delegado plantonista.